Em Governador Valadares, uma carreta quebrada travou o trânsito hoje cedo nos dois sentidos da ponte do São Raimundo. Estima-se que a fila de carros chegou a 10 quilômetros. A equipe de reportagem da TVReste esteve no local e registrou todo o transtorno. Mais de três horas de um trânsito que, quando não completamente parado, permitia deslocar poucos metros. Uma carreta com problemas mecânicos na ponte do bairro São Raimundo, na manhã desta quarta-feira, em Governador Valadares, travou a única via de ligação entre a região de Bituruna e o centro da cidade, além do acesso a quem segue sentido ao Rio de Janeiro pela BR-116. A da Elton Rodrigues é cegonheiro. Vinha de Salvador, na Bahia, com destino ao Guarujá, em São Paulo. Durante horas, o motorista não saiu do lugar. A gente está parado aqui com fome, ninguém passa, não fala, não dá informação de nada e estamos aqui, né? A ver navio aí. Caminhão com água potável, transporte público e até ambulância, serviços com preferência e prioridade, permaneceram parados por horas. Não tem outra geração, sai aqui mesmo. Só passa aqui mesmo. E o pessoal que estava no ônibus aí fez o que? Desceu? Sai dentro aí. Está assando comigo. Tem duas horas que nós estamos aqui dentro do ônibus, com fome, com sede. Essa ponte é uma vergonha, né? A vergonha é a gente ficar aqui o tempo todo esperando para poder resolver o problema deles e os nossos, como é quem resolve, né? Buscar uma sombra foi a estratégia usada pelo senhor Walter Guzmão, de 81 anos, e pelo senhor Liroval para fugir do sol escaldante e amenizar o calor de 36 graus. Eu acho que é uma competência da Polícia Federal, porque eles poderiam estar contornando isso aqui, não tem uma viatura, né? Falta de responsabilidade deles, né? Podia ter fechado a pista de lá aberta ou de cá, controlar, 10 minutos para um lado, 10 para outro. Eles não fazem nada. Por volta de 10 horas da manhã, o tráfego aqui nesse trecho da BR-116 em Governador Valadares começou a ficar completamente parado. O congestionamento já chega a aproximadamente 10 quilômetros e muitos motoristas não tiveram o que fazer, tiveram o que permanecer aqui, porque não há uma outra rota de retorno. Estou vindo buscar um paciente aqui no Samaritano, tem uma hora e 23 minutos que eu estou parado nesse engarrafamento. E nesse mesmo trecho? Só nesse pedacinho aqui tem uma hora, da pontezinha, daquela bifurcação da JK para cá. A sorte? É que eu estou sem paciente aqui, estou indo buscar um paciente com alta. Já pensou se eu estou com um paciente aqui ferido para chegar no Samaritano, alguma coisa assim? É, morrei. Os únicos que ficaram bem felizes com o congestionamento quilométrico foram os vendedores de água e picolé, como o Matheus. Pelo amor de Deus, eu vendi picolé demais, viu? Deus é bom. Esse engarrafamento aí, uma parte boa, uma parte ruim, né? Para você? Para mim é uma parte boa, eu vendi tudo, praticamente. Estou indo embora feliz demais, na conta. A produção da TV Leste, por telefone, conversou com uma assessora da Eco Rio Minas, responsável pela rodovia. A carreta teve um problema mecânico por volta de dez e meia da manhã e foi retirada uma hora da tarde por um guincho particular. O tráfego segue normalmente em todo o perímetro urbano da BR-116. A Polícia Rodoviária Federal informou que esteve no local, mas foi acionada para um acidente em outro trecho e quando voltou, o trânsito na ponte já estava liberado.